E agora vamos falar de reciclagem. Vamos dar mais dicas para estimular você a fazer a coisa certa na hora de descartar resíduos, seja na sua casa ou na sua empresa. A primeira dica é sobre o descarte de embalagens de plástico. Veja o que você deve fazer quando for levar esse tipo de resíduo para a reciclagem. Você vai acompanhar agora orientações de uma pessoa que entende muito desse assunto que vive nesse ambiente da reciclagem, que é o engenheiro ambiental da ASMARE, a Associação dos Catadores de Papel. Ele se chama Diogo Tunes. No caso dos plásticos, o maior problema que a gente percebe é a questão da contaminação mesmo. Aí a gente chama de contaminação o resíduo, o resto do alimento, ou seja lá o que contém esse plástico, ainda no recipiente quando ele é descartado para a reciclagem. Isso pode acarretar na contaminação do material e, consequentemente, uma dificuldade para a comercialização e para a reciclagem desse resíduo. As embalagens plásticas, a gente dá uma orientação para que as embalagens sejam lavadas. Mas, caso não seja possível que as embalagens sejam lavadas, que pelo menos o conteúdo delas seja esgotado quando ela for ser descartada. Acho que o Diogo não está nem pedindo muito, né? Vamos tentar dar uma lavadinha rápida naquela caixa de leite que você desocupou, na caixa de suco, no vidro de uma bebida alcoólica que seja, ou então de um refrigerante, né? Dá uma lavadinha naquela garrafinha pet ali, para você poder liberar com mais segurança para as pessoas que vão usar. O processo de reciclagem vai ser muito mais rápido e também não vai ficar aí fedendo o seu carro, aquele lugar que você estocou ali para guardar os produtos que você vai liberar para a reciclagem. Vamos dar um acabamento melhor. E agora um outro ponto. Qual a importância da coleta seletiva nas empresas? Essa ação está cada dia mais relevante para a imagem das empresas empenhadas em considerar a sustentabilidade como um ponto na estratégia do negócio. Confira a segunda dica do engenheiro Diogo Tunes. No caso do setor empresarial, a gente percebe uma qualidade maior no descarte dos materiais. Isso, consequência das exigências de plano de gerenciamento de resíduos, de obtenção de certificações, que acabam assegurando uma qualidade maior para essa empresa no mercado. Então a gente percebe que as empresas, as que se empenham mais nessa questão da separação e da destinação correta dos materiais recicláveis, elas são até bem mais conceituadas no mercado do que outras empresas. E acaba sendo um facilitador também, ou melhor, um agente multiplicador para os funcionários da empresa que levam isso para dentro das residências, multiplicando isso para as famílias. Isso é interessante mesmo. Muitas empresas começam a fazer a sua própria campanha interna de reciclagem, de fazer um armazenamento correto, um descarte correto dos resíduos, e os funcionários começam automaticamente a fazer isso em casa. É o efeito multiplicador que o Diogo fala. Diogo, muito obrigada por suas dicas. Por hoje é só o nosso assunto de reciclagem. Se você ou sua empresa desejarem acionar a Asmari, para ver se é possível inserir sua casa, ou então sua empresa na rota da coleta seletiva, anote os telefones de contato. 31-329-55615 ou 2535-0717. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho